Sem muito tempo a perder, porque o final de semana foi pra lá de violento no setor policial. Ontem à noite, um assassinato foi registrado na zona leste de Londrina. Um homem foi executado com pelo menos 10 tiros. A vítima trabalhava como coletor de lixo reciclável e, segundo um familiar que não quis ser identificado, não tinha passagens e nenhuma desavença por ali no bairro. O Devanil morava com sua esposa e um filho recém-nascido, de apenas 5 dias. O Devanil Isidoro tinha 33 anos de idade e foi alvejado por cerca de 11 disparos de arma de fogo em frente à sua residência, aqui no Jardim Ideal, na rua Pingo d'Água. Quando o SEAT chegou ao local, ele já havia perdido a vida. Nós chegamos ao local juntamente com a doutora Lina, médica que está de plantão hoje do SAMU, ela também checou sinais vitais e viu que não tinha como ter intervenção e eram lesões incompatíveis com a vida, não tinha muito o que fazer para esse cidadão. São tiros ali na linha do mamilo, tinhas e locais ali, locais complicados para a sobrevida humana. E nos resta agora fazer o serviço de investigação para tentar elucidar esse homicídio bárbaro, onde a vítima residia no local, foi atraída até a porta de sua residência e acabou sendo alvejado por esses inúmeros disparos de calibre 9mm. A primeira linha de investigação, quando chegar na delegacia, é puxar o antecedente, ver se essa vítima tinha ou não alguma passagem pela polícia, porque isso é um norte nas investigações. Dependendo se ele tinha antecedente por tráfico de drogas, pode ser algum acerto de contas referente à prática do crime de tráfico de drogas. Se ele tinha algum homicídio, um suspeito de homicídio, pode ser uma vingança da pessoa que ele atentou contra a vida. Então, são vários os caminhos a serem seguidos nessa investigação. Prontamente, chegando na delegacia, vamos fazer um levantamento preliminar. E contamos, principalmente, com o apoio da população. O 197 da Polícia Civil não precisa se identificar. Alguém pode ter visto alguma característica do indivíduo que praticou o crime, pode ter visto o meio de fuga, uma moto, um carro, anotada alguma placa, que pode nos dar uma pista para elucidar o mais rápido possível esse homicídio. Analisamos aqui os vestígios presentes nesse local de crime. Pudemos coletar estojos de munição, de arma de fogo, projéteis que foram entregues à autoridade policial para que sejam realizados futuros exames balísticos. E, uma vez que seja encontrado alguma arma suspeita, possa comprovar se esses projéteis e estojos foram oriundos desta arma suspeita. Então, isso será analisado posteriormente, ao longo da investigação, do inquérito policial. E analisamos aqui e vimos que os tiros foram a uma curta distância, com o objetivo de uma execução mesmo. E foi o que aconteceu, foi uma execução. Chegaram um rapaz assim e efetuar mais de 10 tiros, 10 pelo menos, acertaram o corpo dele. Outros mais foram efetuados na direção desse rapaz. O porquê que mataram? Ele estava devendo alguma coisa para alguém? Foi uma desavença? Tinha envolvimento com a criminalidade? São indagações que a Polícia Civil fez lá no local, junto aos familiares. E, através dessas primeiras investigações, é que o doutor Edgar Soriani, aliás, um dos melhores delegados do estado do Paraná, isso eu garanto, se não for do país, foi lá no local, mesmo não sendo delegado de homicídios, ele foi lá e falou, já começou a investigação, para ele entregar tudo para o delegado de homicídios e não ter dúvida mais de quem seria o assassino ou os assassinos. Então, esse trabalho na hora do delegado chegar no local e já começar essa investigação é de fundamental importância, que ele consegue conversar com alguns moradores e já pegar o norte, trilhar o norte da investigação ali para ver se pegam os assassinos. Eu tenho certeza que dentro de poucos dias nós teremos novidades a respeito, então, desta execução, literalmente, no Jardim Ideal, Zona Leste da cidade de Londrina. Se você viu algo, tem qualquer informação, pode entrar em contato com o delegado 1-9-6 da Polícia Civil, se não quiser, liga o 1-8-1 da Polícia Militar também. Mas é preciso dessa informação para que a polícia consiga desvendar esse caso o mais rápido possível.